As queimadas urbanas têm se intensificado nesse período do ano, onde se cessa as suvas. O ato irresponsável por parte de alguns tem levado muitos a sofrer consequências, como problemas respiratórios e danos materiais. São crimes ambientais e algumas pessoas acham que colocando fogo no seu lixo pode estar resolvendo o problema dele, mas ele vai estar causando um grande problema caso esse fogo se espalhe e ainda muitas vezes tenha acontecido. E outra coisa também, as pessoas colocam fogo no intuito de fazer a limpeza, só que às vezes elas limpam o terreno delas, mas pode passar para um vizinho que está em obra, pode colocar uma casa em risco, residências já foram queimadas por queimadas em vegetação inconsequente. E outra coisa também, nós temos que pensar na questão de saúde. Quando você taca fogo num terreno seu, com o intuito de limpar, nós temos várias pessoas com problemas de saúde, respiratória, árvore e muitas outras. Então você fazendo isso, você pode até limpar o seu terreno de maneira errada, mas em compensação está colocando a saúde de seus vizinhos em risco. E a gente sabe que muitas pessoas fazem isso até às vezes por maldade, passa num terreno, vê um terreno sujo, ah, vou tacar fogo aqui. Você está fazendo um problema, trazendo um problema para a sociedade. Então a gente pede para a população em geral, se conscientize, não taque fogo nos terrenos, independente do motivo que seja, não justifica tacar fogo. Entre em contato, tente manter esses terrenos limpos. Se você presenciar alguém fazendo isso, entre em contato com as autoridades competentes para que isso não aconteça. Vale lembrar que a responsabilidade de manutenção dos terrenos vazios e sua limpeza é dos proprietários. Você que é proprietário de terreno, você mantém ele limpo, não tem porquê alguém passar lá e tacar fogo. E se você manteve limpo, não tem porquê você querer limpar ele da pior maneira. Porque a pior maneira de se limpar um terreno é tacando fogo.